Nesse vídeo você vai aprender a soldar um LCD. Lembrando que esse vídeo pertence a uma playlist Kit Introdução ao Arduino, vendido pela ArduEletro com parceria com o Arduino Brasil. Esse vídeo é bem simples. Irei apenas ensinar a soldar um LCD da forma correta. Principalmente o posicionamento do pino. Eu já vi várias pessoas cometerem o erro de soldar o pino da forma incorreta. Então esse vídeo vai ser bem simples. Como faz parte da playlist do Kit Introdução ao Arduino, iremos usar depois o LCD em vários outros vídeos. Então nesse vídeo apenas iremos soldá-lo. Vamos lá para a bancada. Lembrando que esse vídeo aqui é feito principalmente para os iniciantes. Então a forma correta, quando você compra o display, a maioria das vezes ele não vem soldado, então ele vem com uma barra de pinos. E você encaixa desta forma aqui. Isso. Dessa forma aqui. E solda essa parte de cima. Eu já vi pessoas soldarem desta forma aqui. Deixa eu arrumar aqui. E soldarem aqui. Vai funcionar? Vai. Mas fica meio estranho. Mas funciona. Mas eu vou ensinar para vocês soldarem desta forma aqui. Que fica até mais bonita. Certo? Então a gente vai soldar desta forma aqui. Nós iremos usar uma protoboard para facilitar a fixação do pino. Então você vai colocar os pinos na protoboard. Então estão os pinos aqui. E aí você coloca o nosso LCD. Então ele tem que ficar desta forma aqui. Você está vendo? Está bem rente. Não sei se dá para ver aí. Agora deu. Então ele tem que ficar rente. Para não ficar torto. Então a gente usa o nosso amigo protoboard. Para deixar desta forma aqui. Então a gente vai soldar nesta posição. Bem, eu não sou especialista em solda do canal. Mas eu vou tentar ensinar. Pelo menos a posição está certa. Então vamos lá. Você pode utilizar o seu ferro de solda normal. Ou uma estação de solda. No meu caso eu estou usando uma estação de solda. Deixa eu ver se eu solto o fio aqui. Pera aí. Meu fio está amarrado. Eu tenho que liberar ele aqui. Beleza. Então soltei ele. Então está aqui. E claro, você vai precisar do estanho. Eu vou colocar uma musiquinha. E acelerar o vídeo. Para ele não ficar tão grande. Então vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto